Olá pessoal, aqui estamos novamente com mais um vídeo hoje com a moeda de mil réis 1906 a 1912. S invertido, raríssima, raríssima mesmo, né? Vocês podem ver aí, vou estar mostrando tudo sobre ela. Eu tive problemas para gravar esse vídeo aqui porque eu olhava no catálogo e via um exagero, um absurdo de valor dessa moeda. Aí até que eu vi um detalhe lá sobre leilões nos Estados Unidos e o quanto que ela foi vendida em dólar. Aí eu vi que o valor estava legal, então eu vou fazer o vídeo. Eu achava que o catálogo estava com erro de digitação, né? De impressão, mas não. Então, vamos lá. Aqui está ela para você poder observar detalhes, né? Essa aí é a famosa de 1906 com Z em raiz ou S invertido. Moeda de 10 gramas, aqui você pode ver, 10 gramas é o X gramas, né? Eu já fiz a de 10 gramas, que é de 5 gramas, agora estou fazendo a de 10, né? Aí está ela de novo e a foto que vai para o Instagram. E aqui nós já temos, então, as características da moeda, né? Aqui no anverso, nós temos a cabeça de mulher personificando o Brasil por lado pela inscrição República dos Estados Unidos do Brasil e a data entre estrelas. No reverso, nós temos o valor em réis, em mil réis, por lado pela inscrição Ordem e Progresso, ali está. E peso expresso em gramas, né? 10 gramas, conforme a gente falou já. E réis gravado com Z. Está vendo aqui? Então, aí está. Material é prata. Prata 900, eu não coloquei aqui, mas é prata 900. O diâmetro é 26 milímetros. Peso, 10 gramas. Espessura, 2,10 milímetros. Bordo serrilhado. Eixo é reverso moeda, ou seja, eixo horizontal. Ela gira igual a nossa moeda do real, para cima e para baixo, né? Para frente e para trás, aí, como se você preferir. Beleza? E aqui nós já temos os valores, né? Depois eu vou apresentar ainda o valor do leilão para vocês verem aí como é que foi vendido essas moedas lá fora. Para ver que o catálogo não está errado, né? Porque de cara, o que me assustava era isso aqui, ó. MBC 70 mil. Ah, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí. É muito cara. Tudo bem que ela é cara. Tem outro catálogo que dá ela como 20 mil, se eu não estou me enganando. E depois tem a outra que é de 30 mil. Mas aqui já começa com 70. Então nós vamos ver. Que as moedas normais, essas que está lisinho a trilha aqui, ó. Elas são comuns? Elas são a base de 50 reais, 80, 200 reais, 550, flor de cunha excepcional. Depois tem a reversa horizontal. 180 a BC. BC não é MBC. A MBC é 800. Soberba, 1600. A de 1906. A mesma que tem a OS invertido, que está a 70 mil reais. A MBC. E pasme. Eu vi a moeda que foi vendida por esse valor. E essa outra aqui, que tem essa invertida também, ó. E aí confere com o que está aqui. Porque a foto das moedas mostra que elas não eram uma moeda assim, aquela coisa linda, entendeu? Essa aqui mesmo era até bem feinha. Mas o cara pagou um pouquinho mais do que isso aqui, ó. Nós vamos ver. Né? E depois nós temos aqui a reversa horizontal de 1907, 80 reais a BC, 360 a MVC e 900 a Soberba. Então, depois nós temos, então, a outra aqui que também é reversa invertida de 1908, né? Mas outras eu já falei, né? O valor é tudo igual, até cá embaixo. Só a última aqui não. Então, essa aqui está 160, 580, 1200 a Soberba. Reverso horizontal, 140 a BC, 500 a MVC, 1000 reais Soberba, 2700 a Flor de Cunha. Então, depois nós temos essa aqui, res, S invertido, a de 1909. Então, ela está 1500 a BC, 6000 a MVC, 11000 a Soberba, 20000 a Flor de Cunha. Porque são moedas raras, muito raras, né? E aí, depois nós temos aqui, a última aqui, ó, a de 1912. Ela foi feita, acho interessante, que essa aqui ainda tem mais do que aquela lá de cima e vale um pouquinho a mais. A outra é 50, 80, 200 e 550. Essa aqui é 60, 90, 300 e 750, né? Então, agora nós vamos ver o leilão, como é que foi vendido isso aqui, olha só. Leilões Eritashi Data, 1906, com S de Reis invertido, leilão 3009, lote 20.596, ali, ó. Isso dá mais de 80 mil. 14.950 dólares. E aí tem o outro, né? Que a gente viu ali, essa outra aqui, ó. Com S invertido, leilão 3002, lote 20.407, 1.092 dólares e 50 centavos. Isso aqui dá um pouquinho mais de 6 mil, por aí assim. Então, o catálogo não tá errado. Tá vendo? Essa aqui, ela tá um MBC assim, bem bonitinha. Por isso que ele deve ter pago um pouco mais. E talvez por isso que colocaram esse valor aqui, né? Então, tá aí, ó. Tá aí a moeda. Tá aí os valores. Ela é raríssima mesmo. Ela é R4. 4R, né? Entendeu? Não é 5, mas é 4. Vale bastante. Então, é isso aí. Quem gostou, já sabe. Dá like, curta e compartilha. Mostra aí pros teus amigos que sabem. Tem uma moeda dessa e não sabe o quanto que ela vale. Porque ninguém... É assim, ó. É fácil a pessoa não desconfiar que ela vale tanto. E vender aí, como é costume de vender as moedinhas de prata aí, mais ou menos, pelo valor que... Que o pessoal tá oferecendo, aquela coisa toda. E vai ver ali uma grana legal aí, ó. Tá vendo? Beleza? Quem gostou, então, já sabe, né? Curte, compartilha, vai lá, assiste mais uns vídeos, dá uns likes aí que nós estamos precisando. Valeu? Um abraço!